Olá, boa tarde! Começamos mais um UEG Entrevista, um programa produzido pelo Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da UEG. E hoje nós recebemos aqui a socióloga, comunicadora, ativista, vereadora Ava Santiago. Vereadora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Prazer imenso falar com você, Suzete, nesse lugar que é tão importante para Goiás e tão importante pra construção de uma disputa territorial e de poder dentro do audiovisual no Brasil. Então, muito me honra que uma das primeiras entrevistas depois da minha reeleição seja aqui com vocês. Pois é, Ava foi reeleita, agora está no seu primeiro mandato como vereadora e foi reeleita agora com 10.482 votos. a primeira mulher mais votada dessa eleição. Mas eu quero só acrescentar mais uma coisa que a Ava sempre coloca nas entrevistas dela, que a Ava é mãe, evangélica e com uma atuação bastante expressiva nas redes sociais. Vamos começar falando da eleição. Esses números, como é que eles são? Eu ainda me emociono de falar sobre isso, ainda está recente. Eu fui a mulher mais votada de todos os tempos, de todas as eleições da história da Câmara de Goiânia e de Goiás, né? Mulher mais votada de Goiás, disputando um cargo de velhão. E isso aponta para um entendimento social e político de que faltava que nós chegássemos até aqui. Mas quando nós chegamos, as pessoas, a sociedade valida a nossa presença e valida o nosso trabalho. É lógico que isso não é um diagnóstico ou otirista, porque, infelizmente, o otimista é essencialmente um desinformado nesse momento, né? Então, a gente ainda tem desafios doméricos para a chegada, para a permanência de mulheres. Meu mandato fez um levantamento. Eu criei, em 2021, a Frente Intermunicipal de Mulheres pelo Fim da Violência Política de Gênero. E a gente produziu um documento para isso e nós descobrimos, e quando eu digo nós descobrimos, é porque nós chegamos com uma pesquisa, assim, um garimpo mesmo, porque são dados que não estão disponíveis com facilidade. Mas nós descobrimos que, enquanto 92% dos homens se reelegem, apenas 8% das mulheres se reelegem em Goiás. O que significa que, ao contrário do que muita gente pensa, o nosso maior desafio é chegar na política, o nosso maior desafio é permanecer mais difícil que chegar e permanecer e ser conduzida com uma vitória tão significativa, tão expressiva, é a ponta de que nós estamos construindo um caminho de acertos e que esse caminho só é possível porque é feito coletivamente com várias mulheres, colocando essas percepções coletivas como bússola da nossa atuação. Pois é. Quando você fala na eleição da mulher, tem dois dados que eu queria que você comentasse com a gente. Primeiro, só cinco mulheres foram eleitas para esse mandato, próximo mandato, certo? Uhum. E você teve essa maior votação da história, maior votação dessa eleição, num estado que é, genuinamente, mais chegado à direita, um estado mais conservador. Como é que explica? Porque a sua postura é muito clara. Você não é uma pessoa, apesar de ser uma mulher evangélica, você não é uma pessoa com uma postura conservadora. Então, a questão, ela não vai muito mais pela atuação política do que pelo gênero. Sim. Mas é porque a minha atuação, ela é completamente atravessada pelos marcadores da minha existência. O que eu priorizei na Câmara de Goiânia? Eu priorizei o fortalecimento de mulheres, o fortalecimento de mães de trabalhadoras, o bom funcionamento dos serviços públicos, porque o que a política municipal delibera, o que a política municipal cuida, quase sempre é daquilo que incide sobre a vida majoritariamente de mulheres. Porque homens e mulheres enfrentam o caos da cidade, mas são as mulheres que geralmente acompanham os familiares no posto de saúde. E quando eu falo dos familiares, eu não estou falando só dos filhos, embora majoritariamente filhos, as mulheres acompanham os mais novos e os mais velhos. As mulheres acompanham os pais e os filhos, elas são mães dos seus filhos e mães dos seus pais. As mulheres, e isso é político também, né? A gente fala muito sobre o isolamento das mulheres, mas o cansaço das mulheres é político. As mulheres estão exaustas porque as mulheres são ensinadas a cuidar de todo mundo o tempo todo e adoecem sozinhas. E é lá na área da política municipal que isso é sentido de maneira mais nevrálgica. Então, é claro que um estado tão masculino, com espaços de poder tão masculinizados, brutalizados pela masculinidade, como são as esferas de poder aqui em Boiás, é claro que estar nesse lugar como mulher são outros desafios que meus colegas nunca vão enfrentar. mas a existência enquanto mulher é que norteou boa parte dos meus assentos. E você acha que elas se veem? Porque quem acompanha a sua trajetória, quem te vê atuando na câmara, percebe claramente esse embate. Talvez, primeiro acho que por ser mulher e segundo por ser combativa, né? Exatamente. As mulheres se veem muito, esse é o tipo de feedback que eu recebo demais. É assim, meu Deus, você falou tudo o que eu queria falar, mas é engraçado que eu recebo muito esse feedback de homens também. Porque a bravura dos homens era muito performática e pouco concreto, sabe? Então, às vezes, eu uso a tribuna para fazer algum tipo de cobrança. Aí, quando eu dei, os meus colegas chamam e falam, meu Deus, você falou tudo o que eu queria falar. Eu falei, então, para de ser frouxo, vai lá e falam. E eles ficam assim, constrangidos. Mas é porque existe também uma liberdade, aquilo que dos meus marcadores, aquilo que me limita também é aquilo que me projeta com liberdade para fazer esse trabalho. Do que eu estou dizendo que me limita? Eu não sou filha de nenhum político, eu não sou herdeira nem de sobrenome, nem de patrimônio. Eu não pertenço aos grupos que tradicionalmente tomam as decisões e ganham as disputas no cenário político. Em um estado que o governador é herdeiro, é o sexto da família dele, é o governo Goiás. O vice-governador é herdeiro, o presidente da Assembleia é herdeiro, mais de 60% dos deputados estaduais e federais são herdeiros, são de famílias políticas. As pessoas que vieram antes deles já decidiam a minha vida, enquanto as pessoas que vieram antes de mim estavam trabalhando algo escravidão. Então, estar nesse lugar e não gozar desses privilegios adiou muito da realização dos berfonhos, adiou muito das minhas urgências e emergências, mas, por outro lado, também é justamente aquilo que me deixa livre para enfrentar esses mesmos velhos interesses que vem se reproduzindo na política geração após geração. Nós conversávamos antes de começar a entrevista, você falava que a campanha em Goiânia é muito cara, uma campanha cara. E a campanha de vereador é a campanha mais próxima do cidadão. O vereador está ali, ele tem aquele local de atuação maior dele. Essa campanha propriamente dita foi uma campanha corpo a corpo? A minha foi, né? Porque eu vou dar um banho sem dinheiro. Eu fiquei olhando assim porque, como eu fiz oposição e uma oposição muito dura, eu até brincava. Se eu pedir para o prefeito trocar uma lâmpada, ele arranca o poste e leva para casa. Porque a gente, infelizmente, tem sentado, e não é só em relação ao prefeito que eu digo, mas a gente tem sentado em cadeiras que tomam poder, que decidem sobre a vida de muita gente. A gente tem homens muito rancorosos, que se vingam de opositores, que entendem opositores como inimigos. Eu não tenho inimigos na política. Eu tenho inimigos no campo daquilo que precisa ser derrotado. Eu sou inimiga da desigualdade, eu sou inimiga da opressão. Agora, os agentes políticos são meus adversários. Aquilo que eles representam é que são meus inimigos, né? E aí eu via a maioria esmagadora dos vereadores compondo base do prefeito. E aqui eu vou ter que abrir o parênteses e falar nem tanto como vereadora, mas como socióloga. A gente tem uma dissonância cognitiva muito grande, porque o prefeito ficou em quinto lugar, ou seja, uma das derrotas mais acachapantes da história desse país. O cara que está no poder ficar em quinto lugar. Mas boa parte da sua base foi reeleita. Então, as pessoas veem os resultados dos desmontes na cidade que responsabilizam o prefeito, mas elas não responsabilizam o vereador, que é base do prefeito. Elas não responsabilizam o poder legislativo que dá guarenta para essa destruição. Isso é muito sério. Mas por que você acha que isso acontece? As pessoas não sabem o papel do vereador? Elas não sabem o que acontece dentro da Câmara? Eu acho que as pessoas têm uma percepção de um poder executivo que faz as entregas ou deixa de fazer as entregas e elas não conhecem ou compreendem o caminho. Isso não é necessariamente um problema delas. A classe política, as estruturas de poder se beneficiam dessa dissonância cognitiva que eu trouxe aqui. Então, a maioria das ruas colégias com centenas, não estou exagerando, centenas de cargos do poder executivo e transformando isso em campanha eleitoral. Então, os cargos marcavam... Um dia estava conversando com o vereador na Câmara. O vereador mandou fazer 4 mil citrus, que é esse adesinho de cama, para a campanha de 4 mil citrus. Eu olhei fazer 300. Eu pensei, eu estou lascada, vou abandonar minha campanha. Acabou. Acabou minha vida. E eu tive o dobro de voto dele. Quer dizer, citrus não vota, graças a Deus. Que modo das pessoas. Mas, para dizer que foi muito desafiador chegar com coragem ao final dessa eleição, porque durante todo o período eu ouvi as pessoas dizendo, Cara, você não vai ganhar eleição. Eu não estou vendo sua campanha na rua. Eles ainda mensuram campanha por essas estruturas faraônicas. Eu falo, eu não vou ganhar eleição com reunião com muita gente, nem com o carro todo adesivado. Vou ganhar eleição com prática e com ideias. São 4 anos trabalhando. Eu não preciso inventar uma candidatura em 2 meses. Exatamente. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando de uma outra área de atuação da vereadora Ava, que é a defesa dos evangélicos e o embate que ela acaba tendo com os próprios evangélicos. A gente já já volta. Cara, pensa o seguinte, câmera na mão, acompanha uma garota que entra correndo no carro. Vai, vai, vai. Aí corta para a janela do motorista, dá um zoom no rosto dele. E já troca direto para um plano holandês dele mexendo no câmbio. O carro sai disparado. Levantando um pouco o herói. Três poucos anos no fundo e aparece. Cinema e audiovisual UEG. Uma vibe bem... Bem tarantino, sabe? Isso sim que ia ser maneiro. Meu Deus, não. Que horrível. Tem que ser algo mais refinado. Um estúdio, todo preto e branco. Uma sombra bem marcada, com contorno, uma luz difusa. Uma mão aparece, pega na bebida, levanta e balança. Acorda para um personagem que surge das sombras atrás, bem sério. Um olhar intimidador. Ele com uma voz rouca e baixa fala... Cinema e audiovisual UEG. Algo bem... um filme noir. Aí sim vai ser legal. Chato! Cinema tem que ter emoção. Cinema tem que ser arte. Ah, gente. Na real, acho que não existe um único modo de se fazer cinema. Cada um tem o seu jeito e a gente está meio que aqui para descobrir isso. E aí? Vem descobrir com a gente. Vestibular UEG. Se inscreva até o dia 21 de outubro. Estamos de volta com a EG Entrevista, que hoje conversa com a vereadora Ava Santiago, reeleita para mais um cargo como vereadora de Goiás. Vereadora, você se define como uma mulher feminista e evangélica. Essas facetas não são conflitantes? Embora eu particularmente não reivindique para mim esse lugar de feminista. Mas, pelo meu próprio amadurecimento acerca do tema, a leitura da teoria do ministro. Você tem vários feminismos e eles vão se contrapom a medida em que você vai estudando. Você vai maravilhoso, que você vai expandindo a sua percepção. Eu diria que não só não são contraditórios, como é surpreendente que as pessoas que professam a fé evangélica muitas vezes desconheçam tanto o evangelho a ponto de enxergar essa contradição. E, infelizmente, no campo da militância dos feminismos, a gente também tem mulheres que digam não, você não pode estar aqui com a gente porque você tem a fé evangélica. São desconhecimentos crônicos que operam nesses dois campos para mutilar mulheres. E, assim como o feminismo e os feminismos, eu poderia falar um tempo sobre isso, mas os feminismos não são sobre si mesmos, eles são sobre mulheres. E o evangelho é sobre a integralidade das pessoas. Então, se você precisa mutilar mulheres para acabar tendo o evangelho, o evangelho está sendo aplicado de forma errada. Então, eu não vejo contradição, pelo contrário. O evangelho é a conciliação de toda a minha percepção de mundo que enfrenta as injustiças. Ava, você vem de uma igreja tradicional e num ambiente em que havia uma separação bem nítida entre Estado e igreja, entre religião, e hoje isso se misturou. Na sua opinião, é importante que a igreja participe ativamente da política partidária ou ela está ultrapassando linhas e isso pode, eu enxergo que isso no futuro pode ser prejudicial, porque quando você abre brechas, se você entra na política, você acaba abrindo brechas para que a política entre na igreja. O que você pensa disso? Olha, eu acho que vocês estão com várias nuances de complexidade. Não tenho uma resposta que seja breve sobre isso. Mas, veja bem, a gente teve um período de rechaçamento, a igreja rechaçando o envolvimento com a política por entender que a política era um atentado contra a nossa espiritualidade. E aí, quando você teve o efeito rebote disso, é a disputa da política pela premissa espiritual, que também é um equívoco muito grande. E a Bíblia, como o meu principal manual de prática de vida, a Bíblia separa muito. Você tem o Velho Testamento de Teocracia e tudo mais. Quando você vê a experiência de Jesus, a experiência terrena de Jesus, que é a consolidação, a plenitude do que a gente acredita, Jesus é o cara que faz a separação entre eles. E ele diz, cara, ele fala, olha, essa moeda aí, tem a cara de quem? Ah, é a cara de César. Então, é pra César que você tem que entregar, não é pra mim. Porque os discípulos, já chegando ali, ele vai dizer, oi, Jesus. Então, como assim, a gente tem que pagar esse imposto pra César? Jesus, o imposto não é justo, né? Exatamente. E aí Jesus falou assim, não, peraí, de quem que é a cara da moeda? É de César, né? Então, vocês falam, ah, César, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? Essa fala, muita gente interpreta de maneira equivocada, mas ela é um pilar bíblico da separação entre Estado e religião. O que que eu acredito? Eu acredito que a religião, a intelectualidade, a universidade, a base de cada pessoa, influem na forma de agir na vida pública. A minha fé é a minha principal influência na minha forma de agir na vida pública. Mas é para produzir resultados que sejam para toda a sociedade. Uma fé que interfira na vida pública para cercear direitos, para obrigar, a partir da estrutura do Estado, as pessoas a se adequarem a ela, é uma fé morta. Uma vez eu fiquei com o Tiro falando na igreja, ah, por que isso a eleição de ministro de Bras, ah, por que o PT, o Lula, são inimigos dos nossos valores. Uma igreja que depende do Estado para defender os seus valores é uma igreja fraca. A igreja não depende, a igreja precede os partidos políticos, a igreja veio antes, ela virá depois, ela não depende do Estado. E aí você percebe que, na verdade, não é sobre os valores do Evangelho que essas pessoas falam, é sobre poder, é sobre deliberar e negociar acerca das nossas vidas. e usa a suposta defesa dos valores para se locupetrar no poder e fazer negócio. E essas pessoas precisam ser desmarcaradas. Como te assusta ainda esse comportamento? Porque a gente, nessas eleições, nós vimos que o conservadorismo ainda é muito presente, o bolsonarismo ainda é muito forte, nós tivemos vários vereadores e prefeitos eleitos em todo o país. Isso te assusta? Me assusta, mas não me choca, porque isso não é de agora. E, infelizmente, e eu digo isso com muita tranquilidade, esse movimento que a gente hoje está assustado com ele, a maioria dos atores políticos que hoje apontam isso como problemático foram cúmplices dessa engenharia. Esses dias atrás eu estava lá em Brasília, tocando uma ideia com o ministro Padilha, que é o ministro de Elas Institucionais, falei, ministro, não sei se o senhor se lembra, mas quando o Marco Feliciano virou presidente da Comissão de Direitos Humanos, lá atrás, em 2013, teve aquela grita, foi um dos primeiros momentos que a sociedade civil se organizou para identificar essa ameaça do conservadorismo evangélico dentro da política institucional. Mas o pulo do gato disso é que quem elegeu o Marco Feliciano presidente da Comissão de Direitos Humanos foi o PT, porque o PT abriu mão das cadeiras que tinha naquela comissão para pegar as cadeiras do PSC e da CCJ. Ou seja, nós vamos ter o pragmatismo porque a CCJ é a comissão mais importante da Câmara e vamos deixar essa Comissão de Direitos Humanos, que é menos importante. mas não era menos importante. Porque foi justamente nessas pautas que hoje a gente chama agenda de costumes ou agenda moral, que a esquerda institucional por muito tempo enxergou como menos importante que a gente foi fazendo caldeirão que chegou nessa efervescência que agora a gente não sabe o que fazer. E avançando um pouquinho mais na história pro tempo presente a grande maioria dos atores da direita da direita tradicional que ajudaram, que alimentaram o monstro da extrema-direita agora estão reféns da extrema-direita. Isso tá acontecendo aqui em Goiânia tá acontecendo em Aparecida de Goiânia tá acontecendo nas grandes capitais brasileiras os caras que alimentaram a extrema-direita que surfaram na onda da extrema-direita agora opa, parece que esse pessoal foi longe demais opa, 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 entendeu? Então assim, é problemático? É problemático, mas o bolsonarismo evangélico o fundamentalismo são alguns atores não são os únicos atores responsáveis por esse cenário teórico que a gente se encontra. Certo, eu quero voltar só um pouquinho na questão da sua atuação em defesa das mulheres e crianças você tem um trabalho de atendimento a mulheres vítimas de violência e pelo que eu li você já atendeu mais de 700 mulheres apesar disso, nós temos iniciativas como a sua nós temos políticas públicas nós temos ONGs, nós temos algumas algumas formas de atuação e defesa dessas mulheres mas a violência e o feminicídio ainda é muito presente e grande na nossa sociedade o que tá faltando? Não é falta de lei? Não é falta de lei, não é falta de liatura não é falta de fuzil é falta de uma disputa de visão de mundo que precisa da colaboração de todos os atores que fomentam e organizam as agendas prioritárias da sociedade a gente vai cheio de dedos pra dentro de uma escola pública pra gente não ser aposado a gente tá fazendo ideologia de gênero eu sou aluna da escola pública estuda escola pública minha vida inteira depois de professora da escola pública pesquisadora até virar vereadora ideologia de gênero é uma realidade da escola pública você entra num banheiro e tá lá escrito vadia, fulana da quarta C fulana do sexto B piranha, fulaninho, viado, ciclano assim, essa é a parede de um banheiro comum de qualquer escola municipal que está agora nesse país isso é ideologia de gênero a ideologia de gênero que está presente nas escolas ela é violenta a violência de gênero é uma das maiores ideologias condutoras da organização social desse país é quando a gente vai falar disso eles não acusam de fazer ideologia de gênero ideologia de gênero é o que eles fazem porque a gente tá tentando fazer educação em direito e a gente precisa ter coragem de enfrentar isso a gente não pode ter medo de ser exposto a gente não pode ter medo em desgaste a gente não pode ter medo do embate porque infelizmente e é preciso dizer nenhum homem nasce violento mas os homens se tornam violentos a partir do instante em que nascem não existe nenhum homem que esteja aqui atrás das câmeras que esteja na minha casa os homens que eu amo os homens que eu trabalho todos são violentos em maior ou menor grau porque no momento em que os homens nascem eles começam a ouvir segura suas câmeras que meu cabrito tá solto e aí eles vão aprendendo naturalizando o descarte de mulheres naturalizando o desdém pelo consentimento de mulheres naturalizando que são mais inteligentes e mais capazes que as mulheres e aí de repente eu tô dentro de uma escola porque a diretora brigou numa emergência porque um garoto aliás uma garota de 14 anos tinha sido vítima de um estupro coletivo na escola estadual aqui dentro da escola 7 horas da manhã dentro da escola os algozes todos menores de 18 anos eram 3 o menor deles 12 anos meu filho tem 5 anos meu filho fala pra mim meu mãe a senhora a coisa mais linda que eu que eu conheço ele dorme segurando a minha mão o que que aconteceu no intervalo tão pouco de tempo esse garotinho de 5 anos chegou a isso esse percurso a gente precisa interromper e a gente não vai interromper com viatura a gente não vai interromper com cinza a gente vai interromper com a intensa e ininterrupta responsabilidade social e coletiva de todos os atores que formam meninos pra que eles não se tornem homens violentos tá certo eu vou chamar mais um intervalo daqui a pouco a gente vai saber sobre o futuro político da AVA já já a vida é feita de fases e uma das fases mais importantes é a do vestibular a UEG está há 25 anos somando histórias e multiplicando sonhos em Goiás são mais de 100 mil pessoas formadas pela UEG nas mais diversas áreas é a universidade que mais forma professores no estado no vestibular 2025 são mais de 4 mil vagas para mais de 30 cursos diferentes em diversas cidades do estado tudo isso em uma instituição pública gratuita e de qualidade só neste ano foram mais de 350 milhões de reais investidos pelo governo de Goiás que trabalha para manter o nível de excelência da universidade o vestibular UEG está chegando faça sua inscrição pelo site vestibular.ueg.br venha viver sua fase UEG governo de Goiás um estado que dá certo o que é criar? criar é imaginar inventar produzir fomentar e é isso que o Crialab o laboratório de pesquisas criativas e inovação e audiovisual da universidade estadual de Goiás está sempre buscando com a participação de pesquisadores estudantes e realizadores nosso maior objetivo é pensar em um audiovisual cada vez mais criativo e inovador na telinha na telona vertical horizontal para ver e para ouvir um novo jeito de olhar é o que buscamos por aqui venha ser criativo com a gente venha para o Crialab UEG Entrevistas, videocasts, programas e muito conteúdo educativo tudo isso você acompanha no canal da UEG TV clique para inscrever-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui Música 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 De volta para o último bloco do UEG Entrevista que hoje recebe aqui no Crialab a vereadora Ava Santiago vereadora você começa em janeiro o seu segundo mandato como vereadora já existem especulações dizendo que dois anos depois você parte para uma campanha de deputado sim? Eu não consigo falar nada sobre isso enquanto a gente não tiver os primeiros resultados dos esforços de reconstrução de Goiânia minha maior prioridade agora eu no dia seguinte na vitória toda a minha equipe continuou de faca e eu já estava acordada às sete horas da manhã pensando vai dar ruim a gente vai sair com frio dessa cidade Goiânia fez 90 anos debaixo de lixo com um grete nos administrativos de educação a gente tem dez anos para chegar ao nosso centenário a altura de nossa gente e eu vou me dedicar exclusivamente a nisso a gente é o hoje estou instalando um gabinete de crise na saúde para a gente não ter opção das três maternidades e aí quando eu começar a ver Goiânia voltando a respirar de novo sem ser por aparelhos eu penso nos meus próximos passos primeira cidade depois do projeto mas são muitos são muitas áreas que estão com problemas hoje capaz que não vai dar para resolver em dois anos não resolver não é caminhar para a solução por exemplo eu sugeri a um dos candidatos aqui do segundo turno seguinte cronograma de regularização do serviço porque se apresentar para a sociedade olha não é agora não é semana que vem mas daqui 120 dias você vai ter a coleta de lixo regularizada daqui 180 dias o IMAS está regularizado um cronograma para o cidadão poder se reorganizar e voltar a ter esperança na cidade uma coisa que a gente enfrentou muito nessa eleição é a sensação de descrença em relação à cidade e Goiânia sempre foi uma cidade que alinhentou as pessoas de otimismo de esperança de hospitalidade então a gente precisa recuperar esse caldeirão afetivo na cidade colocar os serviços para começar a funcionar e aí se eu ver que eu dei conta desse recado sendo parte fundamental nessa articulação de soluções aí eu consigo então parar para pensar nos próximos passos você está no PSDB mas já recebeu o convite do próprio presidente Lula para ir para o PT e na época eu achei interessante a sua resposta que eu li no jornal dizendo que você o PSDB no momento em que você começou te deu o apoio que você precisava e que você queria terminar aquele mandato em gratidão palavra minha em gratidão a essa a esse apoio esse apoio termina agora eu acredito que a senhora recebeu vários convites de vários partidos diferentes e muitas pessoas me perguntam ah você tem algumas posturas alguns comportamentos alguns enfrentamentos diferentes no PSDB e eu teria enfrentamentos diferentes de qualquer partido que eu tivesse porque todos os partidos brasileiros são estruturas majoritariamente masculinas e feitas direiteiros se a gente pegar um queijo de sucesso prefeito uma votação histórica que é o João Campos a administração é incrível mas é um herdeiro ultra-herdeiro por parte de pai e mãe vovote tudo quanto é lado então os partidos políticos da direita e esquerda são comandados por grupos tradicionais majoritariamente masculinos brancos eu não pareço com eles eu não me pareço com o PSDB não mas também não me pareço tanto com o PT e aí é que a gente instala uma percepção de que partidos políticos precisam ser disputados por dedo para que a gente enfrente a antipolítica o esvaziamento dessas instituições que esse esvaziamento precede a tirania veja que o que a gente enfrentou no Brasil de 2018 para cá se não a crise de representação e de credibilidade dos partidos políticos que chegou nesse lugar à beira de uma ruptura democrática então eu continuo no PSDB ainda não parei para pensar se terem um outro caminho o que eu sei é que a maneira como eu fui forjada na política me coloca sempre em territórios em disputa nunca naqueles já pacificados foi difícil é difícil essa convivência no PSDB? porque não deixa de ser um partido a gente pode falar que está no centro mas um pouquinho mais para a direita é difícil mas como eu disse eu acho que seria difícil em qualquer partido porque ao mesmo tempo em que eu tenho disputas dentro do PSDB eu teria disputas dentro do PT eu tive uma conversa muito franca eu tenho grandes amigos de PT por exemplo eu tive uma conversa muito franca porque nessa eleição em Goiânia agora 2024 eu sustentei mais a proximidade com o presidente Lula que a maioria dos quadros do Partido dos Trabalhadores Partido dos Trabalhadores escondeu o presidente Lula eu encontrei com o Lula três vezes eu não girei então quer dizer porque eu tenho lado e isso me custa caro e eu acho que ter lado e o custo de ter lado seria uma fatura que eu teria que arcar em qualquer partido político Ah, você é otimista? Você acha que a gente caminha para dias melhores na política? Não sou otimista eu sou otimista numa geração que vem aí uma geração que vem aí que tem já se organizado de várias formas eu fico vendo o quanto os movimentos sociais mudaram a cara rejuvenesceram e como diz o Belchior precisamos todos rejuvenescer mas a gente a gente tem um recrudescimento de daqueles que não querem perder seus privilégios isso é a marcha histórica a marcha histórica eu quero até finalizar trazendo uma chave de reflexão para a próxima conversa essa esse bordão de defesa da família que hoje é entra no debate público de maneira absolutamente abjeta e adoecida ele não é novo ele não foi inventado pelo bolsonarismo ele não foi inventado pela nova direita e na constituinte de 1860 que foi a primeira vez que se falou em voto feminino no Brasil aqueles que eram contrários ao voto feminino diziam que se a mulher passasse a votar seria o fim da família brasileira em 1860 e por causa desse terrorismo moral o voto feminino foi adiado por 50 anos eu te pergunto hoje alguém poderia imaginar Damares Bia Kicis Michele Bolsonaro dizendo que o voto feminino é o fim da família brasileira hoje essas mulheres que alimentam o mesmo discurso de defesa da família sequer estariam na arena pública se o discurso que elas defendem hoje tivesse triunfado em 1860 essa marcha histórica precisa mudar de íntimo e eu boto muita fé que a próxima geração vai na ponta desse recado a minha só vai contornando na medida da redução de dano e com custo muito grande a Ava chegou aqui cansada e tem vários compromissos ainda depois disso aqui e ainda tem um lado que a gente nem quer que seja inferior que é da casa da gente dos filhos da gente você sempre faz questão de dizer isso eu sou mãe mulher em defesa das mulheres mas também demonstra prazer em desempenhar esse papel nossa é o que eu sei fazer de melhor filho bonito então eu sei projetos de direitos são bons mas o menino é demais entendeu e é curioso porque eu vou acho que finalizar com um decoimento de esperança que é a inserção dessa minha forma de enxergar a maternidade foi muito pedagógica pra política aqui em Goiânia porque quando eu fui eleita o David tinha um homem e aí assim que passa a eleição aí que o trem piora que começam as reuniões de eleição de mesa diretora e aí a outra pautora e eles marcam reuniões assim 11 horas da noite domingo de manhã e eu falo gente eu não posso nessa hora eu tô com meu filho que eu vou buscar o meu filho da escola e eles estão sendo um vereador é só uma reunião eu falo sabe porque que pra vocês é só uma reunião? porque as mulheres de vocês estão em casa cuidando dos filhos de vocês mas se vocês me quiserem nessa articulação vocês vão ter que respeitar o meu horário com meu filho hoje nenhum vereador eu já coloco na agenda buscar o David na escola aí recentemente essa semana o presidente Lula me chamou pra ir na solução de uma lei que era que criava o dia nacional da busca gospel ele me ligou através do ministro Padilha eu falei não tem como 11 horas da manhã de amanhã tem ninguém pra eu botar na busca do David na escola e aí no dia seguinte eu fui lá falar com o ministro Padilha e ele falou assim a senhora não veio aqui ontem por causa de buscar seu filho da escola eu falei olha um projeto de país que não cabe uma mãe que sua cria não cabe ninguém e isso é muito legal porque muita gente vai chiar mas muita gente vai entender que o caminho é esse se a gente não tiver no centro da organização do que é prioridade nesse país esse país vai continuar andando em torno das suas desigualdades mas se a gente virar essa chave as mulheres e suas crias é que vão dar a ordem da reconstrução da nossa gente eu acompanho política há algum tempo e jamais imaginei ver como a gente tem visto na Câmara dos Deputados no Senado mulheres amamentando enquanto estão numa sessão ou com seus filhos enquanto elas elas estão ali defendendo uma pauta né isso é muito bonito né é e de mulheres virão né é isso Ava muito obrigada foi um prazer receber você sucesso aí na sua jornada tá em breve com notícias melhores do que as que eu trouxe hoje mas obrigada obrigada você obrigada pela sua companhia boa tarde e aí e aí